Música Fala ai galera, suave, aqui é o Laner e sejam bem vindos a mais um vídeo E eu queria falar pra vocês que foi mal ai galera, que faz muito tempo que eu não faço o vídeo E hoje eu não to com o Mikael também, porque é, ele ta no shopping fazendo comprinha lá Então, e eu queria mostrar pra vocês o Minecraft atualizado, olha, aqui ó É um novo que, sei lá, acabou de lançar, lançou, eles fizeram outro Minecraft, um novo ai né Então, e o motivo de porque eu não tava fazendo vídeo, é porque eu tava de castigo, é isso Tava de castigo, e não consegui fazer vídeo, nem escondido, porque meu pai tava de olho em mim Então, vamos começar aqui, primeiro, não muda quase nada aqui A única coisa que muda aqui nesse atualizado, é que você, aqui ó Calma aí, aqui né, eu acho que não muda, é, não muda Aqui muda, olha, gerar estrutura, tal, permitir chat, dá pra você conversar, não, assim Aí ó, baú, não sei o que que é isso, mas eu vou deixar ele ligado Padrão, tem padrão, totalmente plano e bioma grande Não sei o que que é isso, mas eu vou mostrar aqui no totalmente plano pra vocês Vou apresentar um pouquinho esse atualizado ai Que, olha, ah, eu acho que é isso que ele tava falando É, é isso mesmo Deixa eu mudar Game mod É, 1 É isso Game mod 1 Caraca, não tá dando Ah, só mudar aqui, será Agora vamos ver se dá Game mod Game mod 1 Ah, não tá dando Ah, mas e também eu queria avisar pra vocês que, olha Meu skin, eu mudei o meu skin Se gostaram aí, deixa no comentário É E calma aí, deixa eu ver Game mod 1 Por que não tá indo, meu Deus Deixa eu ver aqui, o que eu fiz de errado Deixa eu tirar o som aqui Essas bostas Desligar, não Olha, tem bastante coisa Ligar Ligar Cadê 1 Deixa no Pacífico aqui Porque é chato, né Vocês mostram aí Game mod 1 Ah, vai te cantar então Eu não consigo mostrar se foi isso Calma aí galera, se eu conseguir mudar eu volto Aí galera, consegui Não é que eu consegui, né Eu criei outro mundo E eu coloquei pra criativo Foi isso que eu fiz Então aqui, ó Vou mostrar pra vocês primeiro que, olha Ficou bem mais fácil aqui, ó Tal coisa Aqui é plantação Aqui, ó Aí tem bastante coisa Isso aqui é pra pessoa que tá no criativo E também no criativo E também no criativo Normalmente Colocou Aí, foge não Aí, ó Ele troca 3 Esmeralda por 1 É Pedra de E aço Oxi É, mas isso aí Vamos dar pra ele aqui Pra ver O que acontece Pronto Tomar essa porra Aí, valeu Aí Esse daqui trocou isso por mim Comigo Aí aqui, ó Dá pra trocar assim também Você consegue trocar com esses carinhas aqui Olha lá Lan E Muitas pessoas vão achar que dá pra fazer armadura Com isso Mas não dá Esse daqui é só pra trocar com os NPC NPC, sei lá o nome desses carinhas É É pra trocar só com eles Não dá pra fazer armadura Nem espada Não dá pra fazer nada E tem esse livrinho aqui também, ó Que Aí dá pra escrever qualquer coisa Não sei pra que que serve É inútil Mas é bem fácil de fazer Eu esqueci como fazer E Também aqui, ó Deixa eu ver Tem o Esse baú aqui, ó Olha esse baú É do Olha Por exemplo Coloquei aqui Coloquei, ó Tá aqui Eu vou Olha lá Lojão Aqui, ó Por exemplo Eu tô lá na caverna Aí eu falo Putz, esqueci minha picareta Você coloca e abre, ó Tá aqui Viu como é bom? E também Queria mostrar pra vocês Que tem escada agora, olha Escada de várias cores Aqui, ó Olha o bloco aqui de Esmeralda Esse aqui é o minério dele Aqui, ó Esse verdinho E olha Tem isso aqui Vai pra baixo Tem isso aqui Aí, ó Tem de várias cores Antes só tinha de uma cor, né E dá pra colocar assim, ó Dá pra colocar assim Ou dá pra colocar assim Ah, não tá dando É isso aí Aí, ó Viu? Dá pra colocar assim, ó Escada de baixo E antes É, parece que não dava pra colocar Essas coisas aqui, ó Mas agora dá Na escada Dá pra colocar E também Cadê? Deixa eu ver Dá pra colocar Trilho também, eu acho Deixa eu ver Aqui Aí, ó É, dá pra colocar Trilho E a maioria das Das coisas que é plano Dá pra colocar Essas coisas aí Tipo, redstone Redstone? É Alguma É, essas coisas aí E parece que tem Gato também Que eu nunca vi Eu tava jogando Um pouquinho esse atualizado Mas nunca vi um gato aqui Que parece que tem um gato Que você consegue Pegar ele pra você também Não sei se ele luta Porque eu nunca peguei ele Mas eu acho que seria legal, né Pegasse um gato Vamos ver se tá aqui Gato, gato, gato É, não tá Então, esse atualizado Sai daqui, meu Esse atualizado é muito legal Cês tem que jogar E o Minecraft.jar Eu vou deixar aí na descrição Pra vocês baixarem 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 E Calma aí Mais um que eu queria mostrar Pra vocês Que eu quase esqueci A TNT Antes você colocava TNT E dava vários lag, né Agora, ó Não dá tanto lag Tanto, mas dá Ó lá, ó Dá menos lag agora Viu? Ah, foi mal aí, galera Foi mal, velho Foi sem querer Então Olha, não vai dar tanto lag Ó lá, ó Viu? Ficou bem melhor Ficou bem melhor Evitar dar lag Essas coisas aí Então, galera E foi mal por Não fazer vídeo Por muito tempo Uma semana Dua semana Por aí Que eu não fiz vídeo Eu acho E Também que O Mikano Participou hoje Mas no próximo vídeo Com certeza Com certeza Ele vai participar Então, galera O vídeo de hoje Foi isso aí Aproveitem o atualizado Vocês tem que jogar Claro Porque é muito legal Então Se gostou do vídeo Aperte em gostei Se não gostou do vídeo Deixa no comentário Por que você não gostou Dá uma ideia aí Pra gente conseguir melhorar Nosso vídeo Mas no apertinho Não gostei Porque isso É foda É tenso, velho Então Ihhh Calma aí Deixa eu mostrar Meu skin leando Aí Opa Olha lá O canhão é assassino Então Se gostou Aperte em gostei Se não gostou Aperte Não precisa apertar Em gostei Aperte Mas Sei lá Não aperte em não gostei E Se quiser ajudar o canal Favorite E se inscreva-se Porque isso ajuda Muito, muito mesmo Então O vídeo de hoje Foi isso aí, galera Então Um abraço pra vocês E até mais E até mais Um abraço pra vocês E até mais